Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui da Kirsch Motorhomes, eu sou o João Avila e hoje quero te apresentar um veículo para você que quer iniciar no campismo e caravanismo, então vem comigo que eu vou te apresentar esse lindo hobby. Então pessoal, começando o vídeo, mostrando aqui a parte externa dele, esse é um hobby 2002, uma Sprinter 412, começando aqui pela parte lateral, ele possui 6 pneus novos, um veículo muito interessante para quem quer começar no campismo e caravanismo, ele acomoda até 6 pessoas, aqui ele tem todo elétrico, escada também elétrica, como vocês podem ver que a gente está dando um giro aqui, é escada elétrica, ele também tem uma máquina de lavar, uma lave-seca, aqui na parte traseira ele possui essa tulha, uma tulha bem ampla, né? Lembrando que ele é um veículo da hobby, uma montagem muito interessante, muito bacana, mostrando então aqui a parte interna dele, começando pelo painel, ele é um veículo com 5 marchas, ele também possui esse rádio da Pioneer, ali alguns comandos, ar-condicionado, ali ele tem essa mini TV, que é uma câmera de ré, né? Ela sempre fica ligada na viagem. Mostrando um pouquinho mais aqui, agora da casa, ele possui essa dinete, essa mesa que baixa vira cama, tela blackout, tela mosquiteiro nas janelas, alguns armários, os móveis estão muito conservados pelo ano do veículo, lembrando que ele é um hobby 2002. Mostrando um pouquinho mais aqui da cozinha, uma pia de mármore, né? Torneira monocomando, ele também possui aqui micro-ondas, um exaustor da época, que funciona. Fogão duas bocas, cooktop da Fisher, uma geladeira da Geobox já 12 volts, um forno elétrico, aqui mostrando também pra vocês, uma televisão da Filco, alguns armários também aqui na parte de cima. Ele possui esse ar-condicionado, que tanto sai ventilação aqui na parte da cozinha e também da sala, quanto do quarto. Agora, vou mostrar agora pra vocês a parte do banheiro. Começando aqui pelo box, um box bem espaçoso. Como vocês podem ver, aqui a parte do banheiro. Um banheiro que possui também esse secador de toalha, vaso de pedal e aqui a torneira monocomando. Lembrando que ele tem essa porta aqui, que divide com o espelho, deixa o quarto privativo, o quarto do casal. Entrando agora no quarto do casal, essa cama atravessado, mas é uma cama bem boa, uma cama bem larga. Também possui uma televisão da LG. Alguns armários aqui na parte de cima. Aqui também ele possui essa porta, que também deixa o quarto privativo. Aqui é o duto que sai o ar-condicionado, que eu estava comentando antes. Então pessoal, esse veículo é ideal pra quem quer começar no campismo e caravanismo. E esse veículo está aqui disponível na nossa loja, a Kirsch Motorhomes. Então vou deixar o link aqui embaixo pra você conferir todos os detalhes desse lindo hobby do ano de 2002.